Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. As estatísticas de assaltos a bancos no Pará e arrombamento em veículos aumentam. Dia da Consciência Negra é comemorada em Belém. Prorrogada a carteira de meia passagem para estudantes. Ocorrências de casos ligados ao mosquito Aedes aegypti voltam a preocupar. Conheça as causas e tratamento da hepatite. A programação da Semana Braille em Belém e o Dia do Doador de Sangue. Na entrevista de hoje, a nutricionista Tayana Albuquerque fala sobre alimentação para o cérebro. Hoje é segunda-feira, 21 de novembro e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de segurança. Na última semana, o Pará registrou dois assaltos a bancos. Um em Marituba, região metropolitana de Belém, e o outro no município de Tupiranga, no sudeste paraense. Ambas em agências do Banco Bradesco. As estatísticas de ocorrências em 2016 apresentam um cenário de insegurança. Para muitas pessoas, ir ao banco é um momento de tensão. Nenhum banco, porque a gente sai, não sabe o que está fora. Os lados não têm escrito aqui nada, ninguém tem segurança, não tem guarda de segurança, não tem nada. Às vezes quando tem, dá leve a tira do bandido. Estão desarmados e os bandidos armados. Quem precisa sacar ou depositar dinheiro, adota algumas medidas de segurança. Eu olho para um lado, olho para o outro, vejo o melhor momento de fazer o saque. E quando saio, faço a mesma coisa. Todo cuidado, olhando para um lado, para o outro, saindo, porque você está sendo vigiado o tempo todo e não sabe. Neste ano, já foram registrados 30 assaltos à agência bancária em todo o estado. Além de 11 tentativas e 5 assaltos a caixas eletrônicos fora das agências. A maioria no interior do estado. Referente ao ano passado, a demanda está chegando próxima. Infelizmente. E muito me preocupa, até participar para a população, enfim, que agora, no final do ano, deve circular muito numerário nas agências bancárias. Aos colegas bancários, clientes e usuários, redobrar um pouquinho a sua atenção, porque sabemos que final de ano, décimo terceiro, final de mês, tem folha de prefeitura. Isso é muito preocupante. Então, é bom os colegas ficarem muito atentos aí. Há várias modalidades de assaltos ligados a bancos. A assaltos de bancário, acho que todo mundo já sabe, que é quando a pessoa sai do banco, certo? E é seguida por meleantes para poder executar a ação, certo? O sapatinho é a questão onde o bancário tem a sua casa invadida, onde seus familiares são feitos como refém, e ele é obrigado a abrir o cofre para levar aquela quantia para os meleantes para poder soltar a questão dos seus familiares, certo? E já o vapor é aquela questão que outros chamam de cangaço, onde aquela quadrilha que chega no município, certo? Toma todo o município de refém, metralhando as delegacias, certo? O comando da PM e levando pessoas, servindo como escudo na hora de suas fugas. Para o sindicato, falta participação dos bancários nas políticas de segurança pública. Bem, o JT de Segurança Bancária, na época, se reunia com os órgãos competentes de segurança pública, onde se discutia qual era o melhor modo para impedir a ação dos meleantes e o que era melhor para o bancário e bancária no seu dia a dia, em questão de segurança, para evitar o máximo de ações da bandidagem nesse local de trabalho. É preciso também investimento dos bancos em itens de segurança. Dentro da segurança privada, dos itens que a gente pode citar, por exemplo, são a porta giratória, o CFTV interno e externo, certo? Um mínimo de três vigilantes por agência, e é claro, o retardo do cofre, e não podemos excluir também a segurança pública, certo? Porque, nesses meios, está fazendo uma circulação em volta das agências bancárias diariamente. E agora vamos falar de acidentes de trânsito. Cerca de nove pessoas morreram em uma colisão ocorrida na tarde deste último domingo, entre uma carreta e um micro-ônibus na rodovia BR-163, no município de Trairão, no sudoeste do Pará. Outras nove ficaram feridas, e foram levadas para o hospital de Trairão, mas quatro vítimas com ferimentos de maior gravidade foram encaminhadas para o hospital de Itaituba, no sudoeste do Pará. Sobreviventes do acidente relataram que o motorista da carreta teria perdido o controle do veículo, bateu em uma caminhonete e atingiu micro-ônibus, que seguia da cidade de Itaituba, em direção ao município de Novo Progresso, com 17 passageiros. Seis pessoas morreram no local do acidente e duas morreram em ambulâncias, a caminho de hospitais. Depois de falar de roubos a bancos, vamos falar agora de arrombamento de veículos. Em 2014, a média de carros arrombados no Estado era 300 por mês. Neste ano, este número já chega a 500. Os dados são do Sindicato dos Corretores de Seguro do Pará. O contador Ivan Moraes teve seu carro arrombado duas vezes, só no primeiro semestre deste ano. Aconteceu quando eu morava sozinho, próximo à Presidente Vargas, ali que aquelas ruas são bastante escuras, eu deixei o carro na frente do prédio onde eu morava e quando eu amanheci, me chamaram, o carro já estava quebrado, o vidro traseiro. Nem o sistema de alarme do veículo impediu a ação dos bandidos. No interior do carro, não havia nada de valor. Mesmo assim, para Ivan, o prejuízo foi grande. 140 reais exatamente para trocar o vidro, e na outra vez a mesma coisa também. De acordo com o Sindicato dos Corretores de Seguro do Pará, o número de carros arrombados aumentou neste ano. São registrados por mês cerca de 500 casos, o que representa uma média de 16,6 casos por dia. Ainda de acordo com o Sindicato, os bairros que mais apresentam ocorrências são os Jurunas e o Marizal. O Marizal tem muitas casas de espetáculos, de show, de restaurante. Então isso facilita. Campinas Centros tem o Centro Comercial Comércio. Então facilita também. O Juruna, alguns locais também que tem frequência de restaurante, de lazer, e você não tem o poder público por perto, então facilita também. Então a gente vê que hoje a Belém não tem ainda ou não foi implantado aquele sistema de cartão de estacionamento que tem uma pessoa vigiando o seu carro. Eu acho que o dia que tiver esse tipo de implantação talvez até diminua muito mais. De acordo com o Sindicato, as principais vítimas são as mulheres. Objetos deixados no carro facilitam a ação. Bom, isso acontece geralmente quando alguém deixa algum objeto dentro do veículo, como bolsa, sacola. Isso faz com que o miliante dê uma olhada ou então esteja observando isso, tá? E geralmente acontece esse tipo de arrombamento quando deixa algum tipo de objeto dentro do veículo. Por se tratar da quebra de veículos, a cobertura associada do seguro pode cobrir o arrombamento. Tanto para casos de quebra de vidro por arrombamento, como geralmente acontece no nosso município, queda, quebra de manga. Geralmente quando a manga cai, quebra o vidro. Então existe uma cobertura acessória que se chama quebra de vidro que estaria coberto isso. Para quem já passou pela situação, fica a sensação de insegurança. O meu carro agora só fica na garagem. Nada de deixar mais na rua. O prejuízo é muito grande. Comemorada ontem em todo o país, o Dia da Consciência Negra homenageia o líder quilombola Zumbi dos Palmares. Muitas homenagens foram realizadas na cidade e na última sexta-feira a Fundação Cultural do Pará realizou uma programação especial em homenagem à data. O evento aconteceu na Casa da Linguagem em Belém. Nas rodas de palestras o público pôde saber mais sobre a relação da África com o Brasil, bem como suas culturas e tradições que se assemelham. A programação acontece pelo segundo ano consecutivo e reforça a luta do negro brasileiro por liberdade, respeito e cidadania. E agora vamos falar do passe-fácil estudantil. A Comissão de Meia Passagem Municipal do Pará decidiu prorrogar a validade de carteiras dos estudantes. A decisão foi tomada em reunião. A repórter Mayra Leal tem mais informações. A carteira de meia passagem intermunicipal é um benefício concedido àquele estudante que mora em uma cidade e estuda em outro município. As carteiras que tiveram seus prazos de validade prorrogados são aquelas que foram emitidas em 2015. Agora, elas passarão a valer até o próximo dia 30 de novembro. Mayra Leal para o Nazaré Notícias. E agora vamos falar de saúde. Na entrevista de hoje, a nutricionista Tayana Albuquerque conversa com Patrícia Nascimento sobre alimentação para melhorar a atividade cerebral. Não é isso, Patrícia? É isso mesmo, Marcos. Como todas as semanas, a nutricionista Tayana Albuquerque está aqui conosco hoje. E o tema do nosso quadro de nutrição é a função da alimentação ou de alguns alimentos para melhorar algumas funções do nosso cérebro, como a cognição, a memória. E a gente começa essa entrevista falando justamente que tipos de alimentos podem ajudar a melhorar essas funções. É claro que a gente sabe que uma alimentação adequada, balanceada, ela traz vários benefícios para o nosso organismo. Agora, existem alguns alimentos que realmente eles agem de forma a melhorar o funcionamento dos nossos neurônios, fazer com que as informações transmitidas entre um neurônio e outro, elas aconteçam de forma mais eficiente. Então, um desses exemplos é o ômega 3, que todos nós conhecemos. A gente vai nas farmácias e encontra várias suplementações de ômega 3. É claro que se você quiser fazer uma suplementação de ômega 3, você precisa consultar primeiro o profissional para que ele possa ali repassar qual a dosagem adequada. Agora, você pode consumir ômega 3 através dos peixes, através do salmão, que é a principal fonte de ômega 3, entre alguns outros alimentos vegetais, como a própria linhaça também, ela é rica em ômega 3. E a partir daí, tem vários nutrientes que são importantes para a função cerebral, como o ácido fólico, o magnésio, a vitamina B12, o ferro, entre outras substâncias antioxidantes. Agora, no sentido contrário, existem alimentos que prejudicam essas funções da memória e outras funções cerebrais? Também. Que podem prejudicar? Também. Porque existem, por exemplo, o excesso de carboidrato, ele acaba se tornando tóxico para as nossas células. Então, ele é tóxico também para os neurônios. Se você ingere muito açúcar, se você ingere muita fritura, esse excesso de fritura, por exemplo, é uma gordura que causa inflamação. Gordura saturada é uma gordura inflamatória. E o açúcar, ele acaba, esse excesso de açúcar, ele acaba causando danos, acaba aumentando o estresse oxidativo dentro do nosso corpo e prejudica não só os neurônios, como todas as células de uma forma geral. Agora, existem alguns alimentos que estão relacionados também a questões emocionais, que também estão envolvidas com as funções do nosso cérebro. Como, por exemplo, algumas pessoas costumam associar o consumo de chocolate a um bem-estar, né, que é provocado por a liberação de uma substância. Eu queria que você explicasse como isso funciona, se é verdade. Sim, então, existe o chocolate amargo, pelo menos 70% cacau. Ele, além de se tornar um excelente antioxidante, o que é ótimo para o nosso cérebro, ele possui uma gordura também que é saudável. e ele estimula, né, a produção de serotonina a partir do triptofano. Então, essa serotonina, ela causa a sensação de bem-estar. Não só o chocolate faz isso, alguns outros alimentos também, mas a própria prática de atividade física, ela também estimula a produção de serotonina e causa esse bem-estar. Então, na verdade, não é só um alimento específico, é todo um conjunto, né, é um estilo de vida que você modifica, é uma prática de atividade física que você coloca no seu dia, é a redução do estresse, né, que você acaba adotando um estilo de vida menos estressante. Aí, você consumindo esses alimentos que aumentam, que estimulam a produção de serotonina, isso, de uma forma geral, pode trazer um bom resultado. Agora, existem alimentos que podem causar problemas como enxaqueca, por exemplo, que estão diretamente associados a problemas como dor de cabeça, enxaqueca? Existe, mas isso varia de pessoa para pessoa, porque algumas pessoas são intolerantes a alguns alimentos. Então, às vezes, um sintoma de enxaqueca, ela pode ser, ela pode estar relacionada a uma intolerância alimentar. Então, para isso, existe exame, que o cliente pode fazer diversos exames para verificar se ele tem intolerância alimentar a algum desses alimentos. Nesse caso, ou a gente exclui ou a gente diminui o consumo desses alimentos e aí, normalmente, cessa esses quadros de dor de cabeça. Algumas pessoas costumam associar alguns alimentos específicos a determinadas funções e melhoramento das funções do cérebro. Como no caso do ovo, o consumo de ovo é fato que faz bem para a memória ou o consumo de tomates também ajuda a diminuir a probabilidade da pessoa ter esquecimentos, isso é verdade ou é mito? Ajuda, sim. O ovo, ele tem vitamina B12, o tomate, ele tem licopeno e tem outras substâncias antioxidantes que vão atuar como preventores, né? Então, para prevenir esses danos e melhorar a longo prazo o funcionamento cerebral. Agora, se você já tem problema de memória, não adianta se entupir de ovo, se entupir de tomate, que não é assim que vai resolver o seu problema de memória. você precisa realmente balancear toda a alimentação e incluir diariamente todas as substâncias que potencializam esse funcionamento cerebral. A carência de magnésio, por exemplo, ela afeta, né? Então, não adianta você comer ovo e você não comer as fontes de magnésio. Então, a gente precisa analisar a alimentação e encontrar o equilíbrio. Qual seria o consumo ideal de ovo, por exemplo, que é um alimento que é calórico, né? A gente sabe que é calórico. Qual é a quantidade ideal para o consumo? Olha, hoje em dia não existe mais essa quantidade mínima, essa quantidade máxima, porque existem estudos que mostram que até 12 ovos por dia você pode consumir. A quantidade de ovo vai depender do seu estilo de vida, vai depender da sua necessidade. A gente faz um cálculo da quantidade de proteínas. Se você não tem intolerância a ovo também, isso é um outro fator importante. Então, tudo isso é analisado antes da gente verificar o quanto que você pode consumir de ovo e se realmente uma quantidade acima de 2, 3 ovos por dia ela é realmente necessária. Então, existem pessoas que têm uma necessidade muito grande de proteínas, outras não, né? Então, a gente avalia nesse sentido para determinar se a gente põe o ovo ou não na alimentação. Algumas pessoas também valorizam o consumo de algumas sementes. Sementes de girassol, sementes de abóbora. Qual é a forma ideal de consumir? Existe alguma restrição em relação à forma de consumo ou à quantidade? Olha, a semente de abóbora e a semente de girassol dá para a gente colocar no forninho para dar uma leve aquecida. a gente faz um processo como se fosse torrar mas não deixa queimar para que se fique mais fácil o consumo. Essas sementes elas têm várias substâncias, vários minerais que são importantes e que podem ajudar também nessa prevenção de danos cerebrais. Então, é uma boa e você pode utilizar essas sementes colocando, batendo com outras, com uma vitamina, por exemplo, e colocando num suco. É uma forma também de estar consumindo. ou você pode fazer uma farinha dessas sementes já trituradas depois que ela vai para o forno. A gente tem uma pergunta que está chegando para nós agora sobre o que seria a levedura de cerveja e para que serve. Bem, a levedura de cerveja normalmente é utilizada para fornecer algumas vitaminas, minerais, algumas proteínas também. só que nem todo mundo pode consumir porque algumas pessoas têm uma certa intolerância. Então, a levedura de cerveja ela tem alguns benefícios funcionais, mas realmente não é qualquer pessoa que pode consumir. A gente tem que analisar caso por caso. Tá certo. Muito obrigada, Taiana, pela sua participação hoje aqui conosco. A gente lembra você de casa que a nutricionista Taiana Burquerque está todas as segundas-feiras conosco, tirando dúvidas sobre nutrição e sobre alimentação saudável. Se você quiser sugerir temas aqui para as nossas entrevistas, você já sabe, você pode enviar pelo WhatsApp número 98802-3444. Marcos. Obrigado, Patrícia. Obrigado, Taiana. Mais uma vez, os casos de doenças ligadas ao mosquito Aedes aegypti voltam a preocupar os paraenses. Segundo o boletim epidemiológico divulgado pela CESPA, só a dengue já atingiu mais de 6 mil pessoas aqui no Estado este ano. O boletim aponta que desde janeiro até o dia 14 deste mês, o número de casos de doenças ligadas ao mosquito aumentou. Segundo o informe, foram registrados 6.079 casos de dengue, 2.336 de zika e 615 de febre chikungunya. O maior número de dengue registrado foi na capital paraense, com 554 casos, seguido de Dom Eliseu no nordeste paraense com 482 notificações e Alenquer, com 440 pessoas contaminadas. Outros municípios como Marabá, Itaituba, Oriximiná e Tucuruí também apresentaram dados elevados da doença. Com relação à incidência de zika vírus no Pará, a região metropolitana de Belém possui o maior número de registros. Já os casos de chikungunya tiveram maior incidência em Belém, Capanema e Dom Eliseu. Apesar dos altos índices, até o momento não houve registro de morte. E nós lembramos que você pode interagir com a produção do Nazaré Notícias. Você pode sugerir temas para as nossas entrevistas e para as nossas reportagens. Basta enviar mensagens pelo nosso WhatsApp. O número é 988-02-3444. E você acompanha ainda nesta edição Conheça as causas e tratamento da hepatite, a programação da Semana Braille em Belém e o Dia do Doador de Sangue. Voltamos com o Nazaré Notícias e vamos falar novamente sobre saúde. A hepatite é uma doença causada por vírus e atinge o fígado. Se não for tratada corretamente, o paciente pode chegar a óbito. A doença ocupa o oitavo lugar na lista das causas de morte no mundo. Muitos não sabem, mas a hepatite é uma doença viral silenciosa que afeta o fígado e pode até levar o paciente a um quadro clínico de cirrose ou câncer no fígado. Os sintomas são parecidos com uma indisposição, mas o paciente deve ficar atento. É mal-estar, fadiga, os olhos, amarelos, a questão do cansaço, mal-estar. Mas como se confunde, a pessoa não sabe se ela está ou não. Então, ela tem que fazer a testagem. Então, ela só pode ter certeza que ela teve contato com a testagem. Existem cinco tipos de hepatite viral. A, B, C, D e E. Sendo que as hepatites B e C são as mais perigosas. A hepatite A é aquela hepatite que é através do saneamento, da água, imunda, de contato com alimentação. Então, 99% da população mundial já teve contato com o vírus, já teve hepatite A. Agora, as piores é a hepatite B e C, que é a B e a C através do sangue. Então, tem um contato, não sabe. Então, qual é o nosso grande trabalho? É estar trabalhando a prevenção dessas, da B e da C. O que é o nosso grande problema também é que as pessoas não sabem, não têm acesso e não conseguem se tratar. Tem tratamento, ela tem medicação, tudo costeado pelo Ministério da Saúde. Então, qual é o grande trabalho que nós temos? É fazer o diagnóstico. A Coordenadoria Estadual de Hepatites Virais informa que a população paraense precisa fazer a prevenção, fazendo o teste, que é rápido, e tomando a vacina disponível nos postos de saúde. A gente tem que trabalhar a prevenção, tem que mostrar para as pessoas a importância de estar se previnindo, de estar se cuidando. Então, isso é muito importante e o que a gente tem que fazer, o que o Estado está fazendo, é a prevenção, é falar para as pessoas que elas têm que ter esses cuidados para não se contaminar. E a vacina, nós temos a vacina para hepatite B, então o Ministério da Vacina, nós temos a 6 dose, as pessoas têm que se vacinar para não vir mais tarde de ter esse rótico e ser preciso fazer um transplante. Milhares de devotos caminharam pelas ruas da cidade de Paragominas, no sudeste do Pará, neste domingo, para homenagear Nossa Senhora de Nazaré no 24º Sírio de Nazaré do município. E de acordo com a organização do evento, cerca de 70 mil pessoas acompanharam a procissão nos 8 quilômetros do percurso, que saiu de frente da paróquia Nossa Senhora de Nazaré, no bairro da Promissão 3, com destino à Praça Célio Miranda, no centro do município, onde foi celebrada a Missa Campal. Muitos fiéis carregavam sobre as cabeças objetos como miniaturas de casas, tijolos, que simbolizavam as graças alcançadas. 19 de novembro foi celebrado o Dia da Bandeira. Por todo o país, militares prestaram homenagem a este símbolo nacional. Aqui em Belém, uma cerimônia foi realizada na praça dedicada à Bandeira. De longe, os olhares atentos para a cerimônia do Exército. Seu Jorge fez questão de registrar este raro momento nos dias de hoje. É muito importante para que você veja o nosso patriotismo que está se perdendo no dia a dia. Aqui, infelizmente, poucas pessoas sabem da importância, o que significa essa data. 19 de novembro que é o Dia da Bandeira. Então, poucos sabem. Infelizmente, nós estamos perdendo um pouco da essência patriótica nossa. Nós estamos vendo dia a dia as coisas que acontecem por falta disso daqui. O Dia da Bandeira tradicionalmente é celebrado pelas Forças Armadas por este ser o principal símbolo do patriotismo nacional. Em Belém, o local escolhido pelo Exército brasileiro para realizar a cerimônia não poderia ser mais propício. Aqui, a chamada Praça das Bandeiras foi fundada na capital paraense em 1816. Desde a década de 60, este é o local utilizado pelas Forças Armadas e pela sociedade civil para cultuar o maior símbolo da pátria brasileira. A bandeira do Brasil foi instituída no dia 19 de novembro de 1889, quatro dias após a proclamação da República. O design é resultado de uma adaptação da bandeira do Império Português. Em vez do escudo imperial, dentro do losango amarelo foi adicionado o círculo azul com as estrelas. Historiadores revelam que as quatro cores utilizadas na bandeira representam as famílias reais descendentes de Dom Pedro I. Com o passar do tempo, a simbologia foi substituída por um contexto ligado ao povo brasileiro. O verde passou a representar as matas, o amarelo as riquezas, o azul o céu e o branco a paz. Esta representação é trabalhada nas escolas para despertar o civismo nas crianças. Para as Forças Armadas a bandeira é o símbolo máximo então eu acho de extrema importância que isso aconteça para mostrar que ela é o máximo das Forças Armadas. Sete escolas foram convidadas para participar da cerimônia de achiamento da bandeira em Belém. Os estudantes receberam um kit cívico com a bandeira nacional e livros ilustrando a importância da data. É muito importante sim, é um símbolo da nossa pátria desde a época da colonização é assim, então é muito importante. E agora nós vamos falar sobre a campanha da fraternidade. O encontro de multiplicadores da CF aconteceu na última sexta-feira na sede regional da CNBB. O encontro de multiplicadores da campanha da fraternidade aconteceu na última sexta-feira na sede regional da CNBB. Coordenadores de pastorais e prelazias de todo o estado participaram do encontro que foi um momento de reflexão e estudo do texto base da campanha da fraternidade. Fraternidade, biomas brasileiros e defesa da vida é o tema da campanha da fraternidade de 2017 que propõe que as pessoas cuidem de maneira especial dos biomas brasileiros além de promover relações fraternas com a vida e cultura dos povos. Olá, gente, tudo bem? Nosso Dicas de Leitura de hoje é extremamente especial. Trata-se da coletânea de poemas Belém 400 anos organizada pelo site Cultura Pará editada por Vasco Cavalcante. Trata-se de uma homenagem A Cidade de Belém alusiva aos seus 400 anos como o próprio título enuncia e você deve ter a oportunidade de ler os poetas contemporâneos de nosso estado nesta antologia que fez a melhor homenagem à nossa cidade. A minha dica de leitura, portanto, é a antologia Belém 400 anos. Quase duas mil audiências estão agendadas para a 11ª Vara na Semana Nacional de Conciliação no Amapá, a última do ano que vai acontecer entre 21 e 25 de novembro em todas as unidades do Judiciário amapaense em Macapá e no interior. A abertura da programação aconteceu hoje na Central de Conciliação no Fórum de Macapá e de acordo com o Tribunal de Justiça do Amapá, a expectativa nacional para esta edição da Semana de Conciliação é ultrapassar os 189 mil casos solucionados em 2015. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Na capital paraense a previsão é de dia nublado com possibilidade de pancadas de chuva. A temperatura mínima estimada é de 24 graus e a máxima de 32. No município de Marapani no nordeste do Pará a previsão é de clima nublado com possibilidade de chuva no final do dia. A temperatura mínima varia entre 24 graus e a máxima pode chegar a 33. e em Barra do Corda no estado do Maranhão o sol aparecerá durante o dia e não a previsão de chuva. A temperatura mínima é de 27 e a máxima 34 graus. Na semana do Braile vamos conhecer agora um bibliotecário que é um exemplo de vida para todos nós. aos 24 anos ele ficou cego mas não desistiu de estudar e se tornou uma referência para outros deficientes visuais que procuram a Biblioteca Arturviana aqui em Belém. Nestes corredores tem mais de 900 livros difícil seu Pedro não lembrar de um. Ele pode até não saber o conteúdo mas sabe exatamente a posição. Bibliotecário há quase 20 anos ele é referência na sessão Braile da Biblioteca Arturviana. É aquele que está à frente das estantes né eu digo assim não digo atrás do balcão porque até isso eu não gosto de estar atrás do balcão é de atender o colega quando chega né e fazer com que ele saia daqui né com o seu material bem saia daqui com uma satisfação de ter o material no suporte que ele consiga ler. Aos 24 anos ele perdeu a visão mas não desistiu do sonho de estudar escolheu Biblioteconomia por ser uma área tão escassa para os deficientes visuais. Falta do ambiente onde eu pudesse recorrer e ter de imediato o meu material né seja ele em Braile ou na época claro nós tínhamos o apoio temos ainda hoje o apoio do Álvaro de Azevedo né que é a escola de reabilitação né mas na época era né o diminuto espaço onde eu pudesse recorrer ter o meu material em mãos. Ele acompanhou a chegada da tecnologia na biblioteca um sistema de voz que possibilita o cego a interagir no computador e acessar o mundo virtual. A B C D E F G H H H Há uma troca entre o computador e o usuário e principalmente a pessoa com deficiência visual. O acesso aqui é livre né o nosso colega faz entra aqui né ele tem acesso direto ao computador né e ele usa com certeza para suas pesquisas para suas usar e-mails né transmitir receber fazer pesquisa porque tudo isso tem essa possibilidade. Cerca de 5 mil títulos foram adaptados ao formato digital porém Pedro nunca deixou de lado a paixão pelos livros tradicionais. Todo colega que nos procura né já vem com o entendimento que ele sabe o braille que ele sabe usar o computador aí que a gente vai ver a diferença quando a gente vai que lê em braille não gosto de braille não aprendi braille aí isso me dá uma certa angústia né de ter o material em braille de você ver o nosso acervo aí um acervo volumoso né aí eu digo assim não cara embora lê não mas aí eu até em certa parte entendo pela tecnologia o computador possibilita isso mas a gente não quer usar ah mas eu tenho quando ele vai lá usar o computador ele tem dificuldade né dificuldade a gente dá essa orientação também de como ele puder como ele pode acessar na leitura em braille e usando o computador e ainda falando em braille um torneio de dominó e xadrez para cegos mostra de vídeos com audiodescrição e programação cultural são algumas das atrações da semana braille que começa hoje e segue até sexta-feira na Fundação Cultural do Pará aqui em Belém as atividades marcam o aniversário de 42 anos dos serviços prestados pela sessão braille aqui em Belém um shopping na Avenida Centenário realiza a campanha de fim de ano Loja do Bem que troca oferta por bolinhas com sentimentos positivos toda a renda será destinada à associação Colorindo a Vida que cuida de crianças com câncer amor, paz, felicidade esperança são desejos que todos querem para o fim de ano e são também os sentimentos das bolinhas do bem que fazem parte da campanha beneficente Loja do Bem então nós fizemos um trabalho de identificar uma instituição séria de qualidade que cuidasse de crianças com câncer aqui na cidade e aí escolhemos a instituição Colorindo a Vida que é uma instituição de credibilidade que já faz esse trabalho um trabalho muito sério e aí vamos ajudá-las como? as pessoas que vinherem ao shopping eles podem fazer doações para essa instituição e em contrapartida levam um kit de bolinhas de Natal bem legais bem decorativas e com isso a gente vai construir uma nova ala nessa instituição para que a gente possa fazer acolher as crianças recém-transplantadas que a gente precisa fazer um espaço de home care que essas pessoas podem ser cuidadas lá a renda arrecadada será destinada a Associação Colorindo a Vida entidade filantrópica que atende crianças com câncer a Associação Colorindo a Vida é linda a casa é a coisa mais linda do mundo lá tem 35 suítes todas as crianças são bem tratadas tem refeitório tem um transporte que leva as crianças para o hospital é um trabalho fantástico é surreal comparado com a nossa realidade aqui a realidade que a gente encontra aqui de outras casas de apoio a doação para a Associação é trocada pelo kit de bolinhas com sentimentos positivos uma forma de ajudar espalhar o bem e de incrementar a decoração natalina e se sentimentos bons pudessem ser fabricados você escolhe os que deseja para este natal e eles entram na sua casa a fábrica do bem espaço anexo a loja é uma simulação da fabricação das bolinhas do bem mas é também uma metáfora de que o bem pode ser feito por cada um para quem participa da campanha o sentimento é de alegria feliz feliz porque todo mundo tem que ter consciência que sem educação e sem saúde ninguém vai para frente a campanha segue no shopping da Avenida Centenário até o fim do ano então eu convido a todas as pessoas de Belém a todas as pessoas que gostam de fazer o bem que agora quer fazer um natal diferente que compre essa ideia com a gente todas as pessoas que frequentarem o shopping Bosque Gão Pará vem a loja do bem ela está localizada no nosso segundo piso em frente às lojas americanas adquiram o kit e ajude todas essas crianças que estão precisando dessa nossa doação dessa nossa solidariedade venham conhecer e a Fundação Carlos Gomes do Pará realizou o último concerto didático do ano na ocasião o grupo Quaternura e a Orquestra de Flautas fizeram uma apresentação especial no Teatro da Paz para crianças que estudam na rede pública de ensino Os concertos didáticos levam ao palco grupos artísticos formados por alunos e professores do Instituto Estadual Carlos Gomes O grande diferencial das apresentações está nos comentários que são feitos pelos músicos falando sobre a função e a sonoridade de cada instrumento tudo isso com o objetivo de difundir a educação musical Foram duas apresentações que ocorreram na última sexta-feira A primeira delas foi do grupo Quaternura com mais de 17 anos de estrada no repertório basicamente a música brasileira dando ênfase ao samba ao choro e a bossa nova Com uma hora de apresentação cada os estudantes puderam além de estar em contato com a música conhecer também um pouco mais da história do Teatro da Paz um dos maiores patrimônios arquitetônicos do Estado Na próxima sexta-feira dia 25 se comemora o Dia Nacional do Doador de Sangue Para chamar a atenção sobre a importância da doação o Hemocentro do Pará realiza uma campanha durante esta semana Que tal comemorar o aniversário com solidariedade As voluntárias da Aster uma associação que cuida de crianças com câncer resolveu comemorar os dois anos da entidade convidando todos a doar sangue A melhor forma de comemorar o aniversário é dessa forma doando sangue porque nós que acompanhamos as crianças com câncer a gente percebe essa necessidade já tivemos casos de perder criança por falta de sangue então qualquer oportunidade que nós temos a gente corre para o Hemopa a gente tenta fazer ação no Hemopa traz os voluntários que cada voluntário traga uma pessoa também e assim somando e a gente consegue manter o estoque legal Neste final de semana o Hemopa iniciou a campanha nacional de doação ciclistas participaram de um passeio para chamar a atenção sobre a campanha Então hoje está sendo assim um marco do começo de uma campanha em prol do dia nacional do doador voluntário de sangue que será no dia 25 de novembro mas mais do que isso é mostrar que todo dia é dia do doador de sangue e nós conclamamos a população para comparecer numa unidade mais próxima da sua residência porque isso está sendo um mote do nosso estado para doar sangue A meta é que durante a campanha sejam coletadas 250 doações por dia Ano passado o Hemocentro conseguiu cerca de 2 mil voluntários que salvaram mais de 6 mil pacientes internados na rede hospitalar do Pará e é este sentimento de salvar vidas que motiva tantos doadores Ajudar uma outra pessoa que precisa eu acho que é importante tanto para quem doa como para quem recebe é o que eu entendo nesse caso Eu acho que é ajudar o próximo o mais importante sempre então acho que isso é muito gratificante Para doar sangue é preciso apenas estar em bom estado de saúde ter entre 16 e 69 anos e ter acima de 50 quilos Os homens podem doar sangue a cada 3 meses e as mulheres a cada 2 E nesta semana especial quem comparecer ao Emopa ganha uma camisa como forma de agradecimento pela doação E o Nazaré Notícias de hoje fica por aqui você pode sugerir temas para as nossas entrevistas e para as nossas reportagens é só enviar para o nosso WhatsApp o número é 988023444 E se você quiser rever nossas reportagens acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook Nazaré Notícias fica por aqui a gente se vê na próxima edição Até lá!